Muito bem, você está em mais um episódio do podcast Exegese e Exposição, Exegese on Demand para você. Eu sou o reverendo Davidson Pignon, eu sou mestre em Ciências da Religião, professor de Hebraico, Bíblico e Exegese do Antigo Testamento nos seminários, sou pastor congregacional e também publisher editorial. É um grande prazer para mim estar com você para mais um episódio do nosso podcast. E dessa vez vamos estar continuando com o tema que tratamos anteriormente, que foi o tema da soberania divina e a responsabilidade humana. Dessa vez vamos tratar de um tema um pouco menos polêmico e também acredito eu que seja um estudo com menos tempo de duração, como foi o do episódio mencionado anteriormente. Vamos tratar hoje sobre teologia do mistério, quando Deus nos manda calar. Sim, de fato, nós deixamos essa ponta solta no estudo anterior, onde vamos falar hoje sobre essa teologia do mistério. Mas antes de tratar do assunto, eu gostaria de lembrar você dos meus três livros mais recentes, além de um curso também que eu quero recomendar. Os meus dois livros mais recentes é o Salmo 23 e o Salmo 91, comentados completamente à luz da língua hebraica. Palavra por palavra, versículo por versículo. E o último livro, então, lançado em 2024, lançado esse ano, é o livro Além do Sofrimento, que é um comentário que eu faço bastante abrangente sobre os temas principais que constam no livro de Jó, no livro bíblico de Jó. Então, é muito importante você ler esse livro para que você entenda sobre esse tema também que falaremos agora, porque é o tema transversal ao livro de Jó. E eu tratei também sobre esse tema nesse meu livro Além do Sofrimento. Além disso tudo, além dos meus livros, eu também quero convidar você a conhecer o curso que eu mantenho pela internet. É o curso Introdução à Exegese Bíblica. Ali você vai aprender a fazer o que eu faço. Vai aprender a trabalhar o texto bíblico, analisar exegeticamente uma passagem, seja do Novo Testamento, seja do Antigo Testamento. Ali você vai, de fato, aprender a estudar a Bíblia com profundidade, como os profissionais fazem. Então, esse estudo vai ser uma revolução na sua vida espiritual e também nos seus estudos da Palavra de Deus. Bom, agora, sem mais delongas, vamos entrar propriamente no tema do nosso estudo de hoje. E o nosso tema é Teologia do Mistério, quando Deus nos manda calar. Sim, nós estamos falando aqui de um modo como Deus se revela através do seu silêncio. Parece uma coisa antagônica, né? Parece um tema antagônico, até paradoxal. Mas sim, Deus fala muito através do seu silêncio. Muito bem, para começarmos a tratar desse assunto, eu quero convidar você a abrir a Palavra de Deus em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, que na versão nova ao meio da atualizada diz o seguinte. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. O outro texto também muito importante, que fala sobre essa questão do revelado e do oculto, é Romanos, capítulo 9, versículo 20, que segundo a versão nova ao meio da atualizada, diz o seguinte. Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez? Por que você me fez assim? É interessante essa passagem, porque aqui Paulo está fazendo essa analogia do modo como nós fomos criados, como o barro, que é trabalhado completamente pelo oleiro. E o oleiro tem total controle e autonomia sobre a sua criação, sobre o barro. Então, tudo isso aqui faz referência a essa ideia bíblica de que o homem não tem a possibilidade ou a capacidade ou mesmo os meios de discutir com o Criador, com o Senhor. É muito importante, então, que você leve em conta isso, quando vamos estudar aqui a teologia do mistério, que é o tema do nosso estudo de hoje. Muito bem, agora nós vamos estar tratando do que a Bíblia também apresenta como o silêncio toxológico divino. Veja o texto bíblico de Romanos, capítulo 11, do versículo 33 ao versículo 36. Na versão nova Almeida atualizada, diz o seguinte. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos! Pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus, para que isso lhe seja restituído, porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Sim, essa doxologia feita pelo apóstolo Paulo fala para nós sobre o quanto o conhecimento de Deus é insondável. Isso faz, então, com que a gente perceba que por mais que queiramos conhecer tudo, nós temos um limite. Enquanto que Deus é infinito, Deus não tem limite no seu conhecimento. Ele é onisciente, ele sabe de tudo. E esse fato dele ser completamente onisciente em sua plenitude, e nós sermos finitos, isso faz com que estejamos tendo que aceitar humildemente a teologia do mistério, ou seja, o modo como Deus escolheu e determinou não revelar certos aspectos, certos segredos da sua própria personalidade, e também do modo como ele governa o mundo, o universo que ele criou. Então você percebe nesse texto que a resposta que Paulo deu a tudo aquilo que é inescrutável no que diz respeito a Deus é unicamente o louvor. Então nós não podemos querer conhecer tudo, mas daquilo que não conhecemos, nós louvamos a Deus e o adoramos dentro do mistério não revelado da sua própria pessoa, da sua própria personalidade. Do mesmo modo, o mesmo apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12, que a revelação que recebemos de Deus, ela é incompleta. Veja como diz na versão nova Almeida atualizada. Porque agora a vemos como no espelho, de forma obscura. Depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei como também sou conhecido. Veja que é interessante o que Paulo disse aqui. Ele, na verdade, está dizendo que as Escrituras são toda a revelação sobre Deus que nós temos, mas de modo algum elas são toda a revelação possível de Deus. Pois há muito o que ainda será revelado e isso acontecerá no céu. Então, de fato, na nossa revelação, enquanto estamos lidando com as coisas desse mundo, é uma revelação incompleta. Nós não conhecemos tudo sobre Deus. E há uma frase interessante do conhecido teólogo, do C.S. Lewis, e ele fala o seguinte, Deus nunca se faz de filósofo diante de uma lavadeira. Ele quis dizer que, na verdade, Deus se revela a nós de modo progressivo, de modo calculado, para que a gente possa compreender, passo a passo, cada nível de revelação que ele dá. Por isso que há níveis que Deus mantém escondido, que Deus mantém obscuro para nós, de modo que sempre teremos algo para conhecer sobre Deus, porque o conhecimento de Deus é inesgotável. Observe agora o texto de 2ª de Pedro, capítulo 1, versículo 4, quanto vamos ver que a revelação completa, ela só se dará para nós no futuro, na eternidade propriamente, né? Veja aí então a passagem de 2ª de Pedro, capítulo 1, versículo 4, na versão novamente atualizada. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem co-participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Então, todos os segredos do universo serão revelados completamente a nós, apenas quando já estivermos completamente revestidos da nossa glória futura. E não será agora, portanto, nós ainda lidamos com situações e temas que são mistérios para nós. Assim, o cristão verdadeiro, ele desiste de procurar certas respostas não reveladas na Bíblia. Não por fadiga da mente, mas por exercício de fé, na verdade. O cristão, ele espera a revelação máxima na eternidade. E essa é uma atitude de fé. Como exemplo, você pode levar em conta a história de Jó. Ora, o patriarca Jó não entendeu o propósito do seu sofrimento. E sobre isso eu trabalhei com bastante profundidade em meu livro A lei do sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó. É muito importante você ler esse meu livro para que você entenda o que Jó não conseguiu entender, que foi o propósito final dos seus próprios sofrimentos. Mas ele realmente aprendeu a lição, apesar de não ter compreendido todos os segredos daquilo que ele enfrentou. Mas vamos dar uma olhada lá em Jó, capítulo 38, versículo 2, na versão nova, aumenta, atualizada. Quem é este que obscurece os meus planos com palavras sem conhecimento? Aqui é Deus dando uma resposta para Jó, sem de fato revelar tudo o que Jó perguntou, tudo o que Jó queria saber. Deus, na verdade, está demonstrando aqui quem é o soberano, quem é o onisciente, quem sabe de tudo. E, é claro, não era o personagem Jó. Então, leia o livro Além do Sofrimento para que você conheça o que Jó não conseguiu compreender na época em que ele enfrentou o seu próprio sofrimento. Assim como Deus não respondeu a Jó tudo o que Jó queria saber, Jesus também não respondeu tudo aquilo que queriam saber, porque estavam fazendo a ele perguntas que não competiam ao ser humano saber a resposta. Veja o que diz em Lucas, capítulo 13, versículo 4, na versão nova, aumenta, atualizada. E quanto àqueles dezoito sobre os quais desabou a dor de Siloé e os matou, vocês pensam que eles eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Sim, aqui Jesus está se referindo a um mistério, porque havia essa dúvida sobre o porquê que alguns foram completamente dizimados e outros não. não havia nenhum tipo de motivo para isso. É simplesmente a vontade de Deus que se cumpriu e Deus é soberano. Ele realmente age como Ele deseja, como Ele quer. Vamos agora tratar de alguns exemplos de silêncio na revelação divina. Em geral, Deus mantém em silêncio alguns mistérios em sua revelação a nós. Por exemplo, Deus faz mistério sobre o problema do mal, que ainda é um trilema de Epicuro, que ainda lidamos com ele até hoje. Sobre esse trilema, eu tratei no meu livro, Além do Sofrimento. Deus também manteve em mistério a tensão sobre a soberania divina e a liberdade humana. E você pode conferir sobre esse assunto no episódio anterior que eu tratei sobre esse tema. Deus também mantém o mistério sobre a união hipostática de Cristo, ou seja, o que na teologia nós chamamos de a natureza teantrópica. Ou seja, como é que pode funcionar isso? O Filho de Deus ser ao mesmo tempo Deus e homem. Como é que funciona isso de as duas naturezas divina e humana estarem na existência de Jesus Cristo? É um mistério para nós. O último exemplo que eu quero dar para você é a própria doutrina da trindade, que é um mistério para nós. Embora de um modo mais simples eu consiga conceber a explicação da trindade, por exemplo, como a união de uma família perfeita. É a união perfeita de uma família perfeita que, na verdade, traz essa unidade composta que também é perfeita. Então, você tem, por exemplo, numa família completamente perfeita e funcional, você tem o pai, a mãe e um filho e os três concordando perfeitamente um com o outro. Então, forma essa unidade, a família, e essa família é perfeitamente concorde e concordam tanto que é como se fosse uma decisão única que se um toma, o outro também concorda e é como se ele também tivesse tomado essa decisão. Então, é grosso modo, é mais ou menos isso. A divindade que é, na essência, uma trindade é a união perfeita de três pessoas diferentes. E isso faz, então, com que a gente consiga entender como, mais ou menos, deve funcionar essa unidade perfeita entre as três pessoas da trindade. Mas, assim, de um modo mais completo, de fato, esse também é um mistério que Deus reservou para não revelar a sua própria natureza de modo completa em todos os segredos para o ser humano. É por isso que lá em Êxodo, capítulo 32, quando Moisés pediu para que Deus revelasse a sua face, Deus não revelou a face. Deus revelou apenas a sua bondade, ou seja, o atributo. Isso quer dizer, então, que Deus se revela para nós escondendo a plenitude da sua revelação, da sua natureza, mas se mostra a nós apenas através das suas qualidades, dos seus atributos divinos. Bom, contra isso, nós precisamos ter cuidado com a tagarelice teológica. Ué, mas você vai se perguntar, o que é o tagarela teológico? O tagarela teológico é o pecador que não aceita a compreensão de ter uma inteligência humilhada perante Deus. Ou seja, esse pecador, ele fica buscando o que nós chamamos hoje de teologia especulativa. Bom, dentro dos seus limites, a teologia especulativa, ela pode até mesmo ser usada e ser uma bênção. Porque ela pode nos ajudar a compreender algumas lacunas que o texto bíblico não deixa muito claro. Mas, por outro lado, se levamos muito a sério a teologia especulativa, nós podemos acabar inventando moda, podemos acabar criando uma exegese em vez de uma exegese. Só para que você entenda, para o estudante de exegese, a exegese é a ciência em que o exegeta, ele retira do texto tudo aquilo que ele traz. Portanto, o exegeta não coloca nada no texto, ele apenas retira. Ele escava o texto e retira de lá os tesouros que o próprio texto fornece. Já a exegese, ela é uma prática errada. Porque é justamente o ato do estudante da Bíblia ou daquele que está lendo ou interpretando a Bíblia de ele colocar algo dele no texto bíblico. Ou seja, trazer um corpo estranho para o texto. Isso faz, então, com que certas verdades da palavra de Deus sejam obscurecidas para que este intérprete que faz a exegese, ele acaba falando dele mesmo ou das suas ideias em vez de falar do texto bíblico. Então, é preciso que estejamos evitando a teologia especulativa em seus exageros e, então, deixarmos também essa atividade de tagarelice teológica. Portanto, é preciso que estejamos reconhecendo os limites da revelação que Deus nos deu em sua palavra. Dá uma olhadinha aí no Salmo 50, versículo 21, como nós podemos ver aqui na versão novamente atualizada. Você tem feito essas coisas e eu me calei. Você pensava que eu era igual a você, mas agora eu repreenderei e porei tudo à sua vista. Perceba, então, que este texto fala para nós sobre o quanto precisamos agir com humildade, sabendo que o Senhor está completamente no controle de tudo que Ele revela sobre si mesmo e sobre o universo também a cada um de nós. Observe ainda o que Jó disse no seu livro no capítulo 26, versículo 14. A nova Almeida atualizada traz da seguinte maneira. Eis que isto são apenas as bordas dos seus caminhos. Dele temos ouvido apenas um leve sussurro, mas o trovão do seu poder, quem o entenderá? Então, de fato, há muito do que Deus é e faz que não foi revelado a cada um de nós. Muito bem, agora podemos chegar ao final já do nosso estudo tratando de algumas aplicações espirituais. Vamos tratar aqui de quatro aplicações espirituais que precisamos ter na nossa vida com respeito à teologia do mistério. A primeira delas é o seguinte, seja humilde com os limites da própria mente. Sim, a sua mente não sabe tudo, não pode saber tudo, há limites, então, você e eu, nós precisamos ser humildes com aquilo que a nossa mente pode alcançar. A segunda aplicação é encontre paz em certas ignorâncias. Sim, se nós ignoramos alguma coisa é porque simplesmente Deus não quis revelar a cada um de nós, então, precisamos aprender a termos paz naquilo que ignoramos e termos a plena consciência de que aquilo que podemos, de fato, entender nós devemos, então, buscar esse conhecimento. Mas aquilo que está acima de nós, nós simplesmente devemos encontrar paz. A terceira aplicação espiritual, diga só o que Deus disse, ou seja, evite a tagarelice teológica ou a teologia especulativa. Mostre apenas para as pessoas aquilo que o Senhor realmente revelou na sua palavra. e por fim, a última aplicação, a quarta e última, pare de defender a Bíblia do que ela quer dizer. Ou seja, pare de ficar dando explicações e aquelas voltas quilométricas em seus argumentos para tentar justificar o que a Bíblia, na verdade, fala com propriedade, com clareza. Deixe que a Bíblia mesma, ela se revela, ela mesma se explica e ela mesma se defende. Está legal? Já que a palavra é de Deus, o próprio Deus vela pela proteção e pela preservação da sua própria palavra. Bom, vamos ficar por aqui em nosso estudo bíblico. Eu espero que você retorne para outros temas que vamos ainda trabalhar ao longo da nossa jornada aqui com os nossos estudos, vídeos, pregações, enfim. Espero que você esteja gostando do nosso conteúdo, especialmente você que é pastor, pastora, professora ou professora, enfim, líder de grupo na igreja, líder de uma igreja propriamente. Aqui você vai encontrar muito conteúdo de qualidade para o seu ministério. Então, assine o canal, clique no sininho se você estiver no YouTube ou assine o feed do seu agregador de podcast preferido. E também, dê atenção às minhas redes sociais. Eu estou no Facebook, eu estou no Instagram, eu estou no Twitter, o antigo Twitter, o atual X. Enfim, você pode me encontrar nas redes sociais e fazer contato também pelo meu WhatsApp, 021-998-58-5402. Neste WhatsApp, se você fizer contato, eu vou te enviar um link com todos os meus livros, os meus cursos, tem muito material, inclusive, de graça, que você pode acessar, por exemplo, no grupo do Telegram, chamado Exegese e Exposição Materiais. Ali você vai encontrar muito material que vai abençoar os seus estudos e edificar a sua vida. Bom, muito obrigado pela sua atenção, que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênçãos sobre a sua preciosa vida. Ну, quase Андoja,